Olá a todos automotivados por carros estamos aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando sobre álcool gasolina para você que tem um carro flex ou tem chip alguma coisa instalada aí que transformou seu carro a gasolina em álcool nós vamos trazer aqui um cálculo para ver se compensa está colocando álcool ou se mantemos o nosso carro na gasolina na atualidade visto o preço da gasolina em torno de 6,30 e o álcool em torno de 4,70 hoje nós temos alguns cálculos aí na internet já prefixado de 0,70 mas será que esse é o correto a gente fazer o cálculo pelo 0,70 então assista esse vídeo se você tem curiosidade e acompanha o nosso cálculo nós estamos aqui com a nossa usa calculadora dois pincéis azul vermelho porque nós vamos fazer o cálculo às vezes você já pesquisou na internet encontrou uma tabela prefixada de 0,70 como eles fazem essa conta eles pegam o valor 0,70 e faz vezes o valor da gasolina na atualidade 0,70 vezes 6,30 um exemplo hoje estamos em dia 12 de janeiro de 2022 mas cada carro muda o consumo de álcool e gasolina então para você que está me assistindo de repente você tem um carro 1.0 ou você tem um carro 1.6 ou 2.0 então o correto não é fazer esse cálculo é primeiro fazer o cálculo do consumo do seu carro então nós vamos aqui para o primeiro cálculo se o seu carro faz na na gasolina 10 km gasolina 10 km litro e no álcool ele faz 7.5 km litro e se você com o seu carro aí você vai andar uns dias tanto na gasolina como no álcool e você vai chegar ao consumo do seu carro nós vamos usar isso aqui como exemplo gasolina 10 km e álcool 7.5 km então que conta nós iremos fazer aqui 0 já não é 0,70 fixado igual você encontra no google já é 0,75 vezes o valor da gasolina que nós vamos colocar aqui no valor hoje de 6,30 nós refaremos essa conta aqui embaixo ok? vamos para a nossa calculadora aqui a gente fazer uma matemática correta eu vou colocar 0,75 vezes 6,30 que é o valor da gasolina deu 4,72 esse cálculo meu deu um valor de 4,72 1,5 então eu tenho um cálculo aqui de 4,72,5 agora essa é a grande ajuda do vídeo perceba que em uma época atrás você que fazia essa matemática ou você que conhecia ela e acabou esquecendo você lembra que antes nós fazíamos essa matemática e de longe a gente colocaria o álcool a gente fazia essa conta mais por fazer para desencargo de consciência como diz algumas pessoas mas era fatalmente abastecer com álcool quando se fazia essa conta hoje você pode perceber que eles já fizeram essa conta na bomba e é por isso que diante da crise o álcool não tem nada a ver com o petróleo é álcool extraído da cana o petróleo é que vai sair a gasolina mas você percebe que a gasolina sobe e o álcool fica sempre nessa distância de 25 a 30% do valor da gasolina que é exatamente o conteúdo de álcool que existe na gasolina para você que não sabe hoje a gasolina está com 27% de álcool anidro antes era 22 subiu para 25 e agora já estamos em 27 ou seja o preço do álcool já está com todos esses cálculos feitos então se você for pegar hoje esse cálculo que nós fizemos aqui e o seu carro faz 7,5 no álcool e 10 na gasolina perca de tempo a gente fazer cálculo porque você vai chegar num posto hoje o álcool vai estar 4,73 e a gasolina 6,30 em lugares que a gasolina está 6,39 o álcool vai estar 4,79 perceba que eles já fizeram esse cálculo e já colocaram ali para a gente não ter para onde correr nós vivemos essa situação muito difícil e para você que tem um carro importado vai entender o que eu estou falando porque um tempo atrás eu estava com um Chrysler Stratos e quando você abastece gasolina comum com 27% de álcool em alguns postos até adulterado até com água junto que ainda é pior ainda a miséria o carro não anda porque é um carro de 6 cilindros existe a versão de 4 cilindros 2.0 e existe a versão 2.5 de 6 cilindros Chrysler Stratos se eu não me engano é fabricado no Canadá é um carro canadense então você pega a gasolina do Canadá e dos Estados Unidos ela é 100% pura então você põe no carro e existe um desempenho você tem esse carro importado aqui estou dando o exemplo do Chrysler Stratos mas existem muitos carros importados aqui o Taurus e tantos outros mais novos aí que usam, foram projetados para usar gasolina gasolina de verdade e aí você coloca uma gasolina com anidro com álcool, com etanol e aí você percebe que você não tem o desempenho do carro em alguns casos o carro nem reconhece a gasolina do Brasil é onde você precisa sempre estar abastecendo com gasolina aditivada ou seja, pagamos a mais na gasolina aditivada sendo que era essa gasolina que era para ser vendida para nós então automotivado para o carro vai ficando por aqui perceba que hoje é tudo um marketing não adianta a gente perder muito tempo fazendo o cálculo coloque aquilo que você acha mais legal aí no seu carro onde que há um desempenho melhor e lembrando que na época do frio é sempre bom estar misturando uma gasolina e deixando o reservatório abastecido com gasolina para que você não venha aí a cansar o motor de partida do seu carro existem alguns carros aí com ignição de start muitos equipamentos aí eletrônicos hoje aí você dá 5, 6 partidas num carro para pegar por falta de gasolina é bem complicado então mantém o reservatório da gasolina aí preenchido e você que tem seu carro aí que faz 8, 11, 12, 13 a matemática é a mesma se o seu carro faz 8 no álcool e faz 11 na gasolina é a mesma coisa 0,8 vezes o valor da gasolina tá bom? se você gostou do vídeo compartilhe, curta continue nos ajudando o Automotivado por Carros hoje já é mais de 2 mil inscritos e eu agradeço a todos vocês nós ficamos por aqui um abraço e até a próxima